O navio Corveta Barroso saiu de Niterói, no Rio de Janeiro, e tem previsão de chegar a Beirute, no Líbano, em 8 de setembro. A embarcação leva 195 militares para essa que é uma das missões de paz da ONU que o Brasil participa. Os familiares dos militares acompanharam a saída do navio e aproveitaram o momento para a despedida. Muito apertada, preocupada, ansiosa, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que ele vai nessa missão e vai dar tudo certo. A gente tem certeza muito do que a gente espera, do que a gente quer, qual o propósito de tudo isso. Ele também está seguindo um propósito profissional, um propósito pessoal, então é nisso que a gente tem que focar e segurar a saudade um pouquinho, ainda que seja difícil. Com mais de 2 mil toneladas, o navio da Marinha Brasileira contribui para a garantia da paz e da segurança no Líbano. Viver longe dos familiares é a parte mais difícil da missão. Para qualquer um de nós, você estar distante daqueles que você ama e saber que se acontecer algo, que a vida é assim mesmo, pode acontecer algo trágico talvez, você não tem como agir. Então esse é o maior ponto de ansiedade da gente, é saber lidar com isso aí. Os familiares vivem uma ansiedade, mas se eles têm um momento de tristeza pela separação, eles estão alegres, porque eles sabem que vão exercer aquilo para o qual eles foram preparados. E foi a escolha da vida deles que exatamente serviu o Brasil, no caso, através da Marinha. Obrigado. Obrigado.